Então, assim, é importante trazer para vocês que somos uma equipe, efetivamente, uma equipe já de algum tempo que vem trabalhando e pensamos a comunicação de uma forma mais global. O PROCAC surgiu com a proposta de pensar a comunicação organizacional, ou seja, estamos trabalhando com organizações, com diferentes públicos, com o relacionamento que essas organizações têm com seus públicos, público que é o colaborador mais direto, mas, assim, como, por exemplo, na Secretaria de Educação à Distância, o público é bem diversificado. Muitas pessoas que estão distantes fisicamente, mas que estão próximas através da tecnologia. Então, nós pensamos nessa comunicação de uma forma partindo da organização, no caso a SEAD, para poder pensar algumas coisas mais amplas. Pensamos também que a comunicação tem que ser integrada. Então, na medida do possível, nós trabalhamos com parceiros da área da comunicação, jornalistas, publicitários, relações públicas, web designers e outros tantos que colaboram para que os processos comunicacionais se efetivem de uma forma adequada. Então, é uma proposta, é uma intenção do programa trabalhar dessa maneira. E também, nas oportunidades que tivemos até agora, trabalhar a comunicação pública. Então, essa comunicação pública, na verdade, a gente pensa de uma forma cidadã, pensa num sujeito que ele é partícipe da sua história, ele cria, ele faz a sua história. Então, ele tem que ter o espaço para que, efetivamente, se estabeleça um processo simétrico, de dupla via, adequado aos seus interesses, aos interesses da instituição e da sociedade de um modo mais amplo. Então, é nesse pensamento que a gente procura trabalhar o PROCAC. Também, pode voltar um pouquinho para mim. Também nós pensamos na questão da assessoria ideal. Nós temos alguns modelos de como trabalhar a assessoria. O PROCAC, ele, nas suas diversas oportunidades de atuação, ele trabalhou com uma assessoria externa. Então, assim, nós não estamos dentro da instituição, mas nós somos parceiros, assumimos os erros, assumimos os benefícios, assumimos os resultados, de modo geral, com esse nosso parceiro. Então, efetivamente, nós nos incluímos numa equipe maior, que é a instituição em si, e nós procuramos trabalhar com uma assessoria ideal. Para nós, a assessoria ideal é uma assessoria de comportamento, é uma assessoria de ação. Ou seja, não é uma assessoria, como se diria, tem um autor que trabalha isso, o Goldhaben, que não é assim como acontece normalmente. Eu tenho tal problema e eu não sei o que fazer. Então, nós vamos lá, tentamos entender. Podemos trabalhar com um modelo, assim, bem médico-paciente, como a gente usa dizer. Qual é a dificuldade, qual é a solução, e nos retiramos. Ou nós vamos lá, efetivamente, o cliente, entre aspas, diz, ah, eu tenho tal dificuldade, quero que vocês atuem aqui. A gente faz a nossa atuação e vamos embora. Não é assim que a gente gosta de trabalhar. Até porque, na nossa equipe, a gente procura incluir os alunos, os graduandos, que têm sua experiência para ser construída, mas eles têm muito para contribuir conosco. Falando hoje em dia com as novas tecnologias, as redes digitais, as redes sociais que estão bombando por aí, o aluno, ele tem muito mais para nos trazer do que a gente para dizer para eles. Nós sabemos, nós entendemos algumas coisas do processo tradicional de comunicação. Mas nós precisamos desse aluno, que ele está ligado a uma outra fase da vida. Ele está curioso, ele arrisca, ele tenta, e nós já somos um pouco mais reservados. Será que isso vai dar certo? Então, o aluno nos estimula a tentar arriscar. Então, nesse aspecto, o projeto também tem essa preocupação de que todos os partícipes do processo consigam efetivamente ter o seu espaço. Agora sim, Guilherme, por favor. Então, nós temos como objetivos, com relação ao atendimento e à comunicação, que é como o PROCAC trabalha, melhorar o atendimento nas instituições e aproximar essas organizações dos seus diferentes públicos. Por outro lado, a gente trabalha também com a comunicação de modo estratégico. E aí os alunos pensam, mas qual é a nossa estratégia? Bom, a nossa estratégia é apoiar a SEAD e fazer o segundo Promove AD. Dar visibilidade à educação à distância, a chamar todos que trabalham com essa nova proposta educacional, para que possam trocar experiências. Isso é uma estratégia. Isso vai abrir espaço para a mídia, isso vai abrir espaço para as pessoas pensarem sobre. Então, é nesse aspecto que o PROCAC procura trabalhar. E, claro, pensando em velocidade, eficiência, comunicação hoje, realmente ela exige isso. Se nós temos um ministro que é colocado lá, 10, 12 dias depois, ele cai. Então, isso aí é uma coisa muito ágil. E nós temos que buscar informações, e nós temos que reproduzir muita coisa, criar, produzir conteúdo. Então, tudo isso faz parte dos objetivos do PROCAC. Mas, como eu disse a vocês, e já conversando com a equipe sobre essa apresentação aqui, outro objetivo é, fundamentalmente, incluir o aluno graduando da comunicação, que tem feito parte de todo o processo do PROCAC, desde a sua criação. Por favor, Guilherme. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia um pouquinho do nosso histórico, nós fomos convidados, todas as vezes, isso é uma coisa bem interessante, todas as vezes nós fomos convidados a participar. Então, se as pessoas, as instituições, os gestores, sabem que tem alguma dificuldade na comunicação, mas não sabem exatamente o quê. E nos procuram. E nós temos a sorte de poder ajudar, trabalhar e ter resultados muito positivos. Nosso primeiro convite foi em 2001, vejam quanto tempo atrás, 15 anos atrás, o aeroporto de Salgado Filho foi nos procurar lá na Fabico. Ninguém queria pegar a bomba. Era para trabalhar no balcão de informações do aeroporto internacional Salgado Filho. Tivemos três companhias fechando nesse período aqui. Então, vocês imaginem o que é trabalhar com conflito, o que é trabalhar com a crise, e ter alunos graduandos atrás de um balcão de informações. A ter alunos junto na sala VIP, da assessoria de comunicação do aeroporto, para receber autoridades, que eles não sabiam nem como se portar. Ter alunos que tivessem a compreensão do que é sair de um espaço e duas, três horas depois estar em outro contexto completamente diferenciado. Ter essa capaz de compreender como as pessoas se angustiam, às vezes, no aeroporto. Então, foi um aprendizado conjunto. Nós não tínhamos a experiência trabalhando nesse espaço, mas de viagem, algumas vezes. E aí nós trouxemos os nossos alunos para trabalhar aqui em Canoas. A partir do aeroporto internacional Salgado Filho, o trabalho dos alunos foi visto pela prefeitura de Canoas e fomos convidados a trabalhar lá. Foi um projeto que ficamos lá todo esse período, de 2002 a 2009. Hoje, o PROCAC contabiliza 170 alunos, tendo passado pelo projeto, alunos de graduação, de relações públicas, a grande maioria, mas também de jornalismo, publicidade e propaganda. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer várias ações de comunicação interna e comunicação externa. Depois fomos convidados pela FAURS, a partir desse conhecimento que tinham do nosso trabalho junto com a prefeitura. E aí tivemos a oportunidade de disseminar um pouco da informação, dessa comunicação pública para algumas instituições, alguns municípios. E, claro, na plateia nos deparamos com alguns ex-alunos que trabalhavam nas prefeituras, como relações públicas, jornalistas, publicitários, etc. Por favor. Depois, então, a partir desse nosso trabalho, nós conquistamos alguns prêmios. Isso eu acho que é uma coisa muito importante de destacar para vocês. Nós não preparamos nenhum trabalho especialmente para um prêmio. Nós tínhamos os trabalhos realizados, nós tínhamos ações efetivadas e nós tínhamos resultados consistentes. A partir dos trabalhos, nós levamos para algumas instituições esse nosso trabalho, que só trouxe alguns exemplos para vocês. Mas, assim, o prêmio Opinião Pública, levamos a equipe a São Paulo para receber o prêmio. Imagina, nós levamos, acho que uns cinco ou seis alunos. Na época, era eu e uma outra professora. E, depois, fomos para o Top Ser Humano, em 2009, e recebemos aqui, no Rio Grande do Sul, o prêmio Top Ser Humano, com um projeto de comunicação interna, junto aos funcionários da Prefeitura de Canoas. Prêmio de destaque talentos em relações públicas pela Associação Brasileira de Relações Públicas, ou seja, reconhecimento externo do trabalho. E, ainda dentro do Espocom, Congresso de Ciência e Comunicação, também, trabalhos dos nossos alunos premiados. Então, vejam assim, como a gente pode dar visibilidade para as instituições com as quais a gente vem trabalhando. Pode seguir, Guilherme. Aí, em 2015, 2014, na verdade, eu era chefe do Departamento da Comunicação, um evento que foi chamado pela Pro Reitoria de Graduação, o professor Amar me procurou. Precisamos de ajuda, precisamos trabalhar o site da SEAD e tal. Eu trabalho alguma coisa com o Moodle, não tenho uma grande experiência sobre educação à distância. Tinha sérias restrições, né? Ano passado, participando primeiro para o Amar VAD, eu percebi qual é a batalha desse grupo que trabalha com educação à distância, os benefícios que ela pode trazer para o cidadão. Então, fomos convidados em dezembro de 2014. Em abril de 2015, nós fechamos uma proposta de trabalho. Então, temos dois bolsistas dentro da SEAD, bancados por verbas que a SEAD conquista. E hoje, agora, a partir do mês de maio, conseguimos dois bolsistas esse ano para trabalhar conosco como projeto de extensão. Então, a dificuldade do grupo não é fácil de ser trabalhada, mas a gente vai à luta. Então, assim, nesse período, nós pensamos assim, nós não estamos inventando a roda em nenhuma instituição que a gente vai participar. Nós procuramos, efetivamente, auxiliar na gestão dos processos comunicacionais. Obviamente, quando a professora Mara veio nos procurar, ela já tinha algumas questões que ela gostaria de resolver. Eu quero trabalhar com o site, eu quero trabalhar com o Facebook. E não pensem que a professora Mara é uma pessoa fácil, ela é extremamente exigente. Então, assim, ela nos pede um trabalho, nós tentamos apoiar os alunos. Temos colaboradores dentro da SEAD, fora de série, a Verônica tem trabalhado conosco há muito tempo, a Annelise, esse ano, tem trabalhado um pouquinho mais perto de nós. Mas, assim, sem esse apoio, é impossível colocar em prática as ações. E, como vocês viram, ela em junho já está pensando no Lumina. Então, você já nos disse, já nos pediu apoio, mas, realmente, o grupo é pequeno, a gente tenta dar conta do recado e ela é muito ousada. Então, assim, essa questão política dentro de uma organização é importante. Tem que ter vontade política para poder assumir a comunicação como um elemento-chave na sua proposta de trabalho. E, aí, nós tivemos o privilégio, mais uma vez, de poder conquistar esse nosso espaço a partir de quem vê a comunicação como algo diferenciado. Muitas vezes, sem saber exatamente como vai poder ajudar, mas que, efetivamente, vai fazer uma diferença bastante grande no trabalho. Bem, então, assim, vocês viram que os palestrantes de ontem e de hoje falam de comunicação. É difícil desvincular a comunicação externa da comunicação interna. Então, se a gente tenta fazer esse jogo, mas hoje mesmo, todo mundo que vai falando fala em algumas coisas da comunicação externa e da comunicação interna. O desafio, para nós, hoje, foi trazer questões da comunicação interna. Mas, assim, para nós, o primeiro público é o público interno, realmente. Embora essa caracterização, hoje em dia, já não seja satisfatória. Mas, pensando na equipe da SEAD. Então, assim, preparamos algum material para capacitação. Então, os alunos têm que capacitar os bolsistas da SEAD, de modo geral, a pensar num atendimento diferenciado, de qualidade, para o cidadão, seja ele interior à universidade, membro da universidade, ou externo, ou vinculado temporariamente à universidade. Então, capacitar esse bolsista a poder trabalhar com a comunicação de um modo mais cidadão. Preparar algum material de capacitação, que a gente tem procurado preparar, já vemos falando em um manual, que nós não gostamos desse nome, mas também é uma ideia que temos de mais um material a ser produzido, e também falar com os servidores. Quer dizer assim, a Mara tinha uma clareza que queria um apoio para trabalhar a comunicação, mas talvez os seus servidores não tivessem a clareza, porque eu fico me perguntando, pessoal, quem é que não faz um Facebook aqui? Quem é que não sabe que não entende de comunicação? Eu talvez me resigne, eu entendo muito menos do que grande parte dos meus alunos, mas as pessoas, eu entendo de comunicação. O filho do meu sobrinho, a namorada do meu filho, o meu filho mesmo, mas ele dá conta de preparar o meu site. Só que comunicação, uma gestão de comunicação não é só isso. E aí nós corremos o risco, hoje, usando principalmente as redes sociais digitais, a cometer graves falhas. E aí já está no ar, já foi publicado, já está publicizado. Como resolver isso? Então, a gente tem que ter esse cuidado, e é importante a gente capacitar. Um e-mail que vacuma um adendo errado, ele pode causar uma crise dentro de uma instituição. Então, isso tudo é trabalhar um pouco esse colaborador, que a gente chama efetivamente, porque nós entendemos como colaboradores, esse servidor que está vinculado no caso a SEAD. Aqui alguns elementos da comunicação interna que parecem básicos, tecnologia precária, mas tem um poder muito forte, pessoal. Então, assim, organizamos os murais, veja assim, um mural muito singelo, mas que ele teve um efeito junto ao pessoal da SEAD diferenciado. É uma valorização desse pessoal que está trabalhando dentro da instituição. Os cartões, aqui o cartão de Páscoa, tem um menino, um bolsista japonês ali fora, foi o Eric que fez para nós esse cartão. Então, assim, coisas simplificadas, mas que trazem um retorno bastante importante. Momentos tensos, imaginem assim, uma equipe pequena trabalhando com PromoveAD, tentando receber vocês da melhor forma. nesses meses agora, e ainda a gente consegue lembrar que precisa ter um reconhecimento a esse nosso colaborador. Mais algumas coisas sobre a comunicação interna, ações de integração, esse grupo está trabalhando abaixo de chuva, a gente mesmo, Murilo, ressaltou, estamos numa fase de recursos um pouco mais escassos, não é? Então, assim, ali tivemos o evento na Roda de Chimarrão, tivemos o mural comemorativo da Universidade da SEAD, foi muito interessante, essa ideia dos alunos, então criamos um painel e as pessoas foram se colocando, quando entraram, em que lugar entraram dentro da SEAD, como é que estão trabalhando dentro da SEAD, aqui o evento também da Festa Junina, que nós já dissemos, terminando o PromoveAD, avaliação do evento, e depois já pensar a Festa Junina, e o Lumina, provavelmente, mas assim, é chamar as pessoas que estão ali botando a cara a tapas muitas vezes, porque não é fácil lidar com o público de AD, que não compreende que a tecnologia também tem seus limites, que a internet também tem seus limites, então valorizando esse trabalhador que está ali participando. Aqui outra questão importante, pessoal, é assim, realizamos uma pesquisa institucional, ainda quando a gente foi fazendo o diagnóstico dessa nossa instituição SEAD, a Amara nos falou bastante isso, o que esse servidor pensa da SEAD, como é que é a comunicação para ele? Grande maioria, como já foi relatado aqui em outros painéis, o e-mail é uma das ferramentas mais usadas para trabalhar a comunicação interna também, embora a SEAD tenha outros instrumentos importantes também, quem é que coordena a comunicação na SEAD não foi identificado pelos servidores, isso foi feito no final do ano passado, novembro, nós concluímos, a professora Mônica capturou esse processo de uma forma mais próxima, então você também não tem a concepção de quem é que está trabalhando a comunicação, todo mundo pode trabalhar um pouquinho, mas quem está gerenciando, quem está tentando apoiar para que essa comunicação seja efetiva. Os relatórios, pessoal, são instrumentos bem importantes onde a gente consegue documentar, não precisa mais fazer impresso, mas é importante a gente criar esse instrumento de comunicação interna. Passamos aqui relatórios de atividades, nós mensalmente fazemos relatórios de atividades e graças a esses relatórios eu recuperei as nossas ações desse um ano na SEAD, estão lá documentadas com ilustrações, com fotos e a gente lembra daí efetivamente o que se fez e pensa, poxa, como nós já fizemos coisas dentro da SEAD. Então, assim, eles retratam a memória do projeto dentro da instituição e muitas vezes a própria instituição pode recuperar esse material e dizer, não, olha aqui, isso aqui nós já fizemos, isso aqui a gente já viu que deu certo, isso aqui não deu certo, vamos mudar o nosso sistema. Então, os relatórios, eles funcionam só um documento administrativo, pessoal, e aí a gente às vezes não dá bola, é um saco fazer, ruim e tal, esse evento aqui vai ter que ter um relatório muito bem feito, vocês não imaginam, graças à contribuição de várias outras universidades, nossas mesas da comunicação, a Mara tinha um mailing muito grande e nós conseguimos organizar esse mailing, então, isso é fundamental até para compartilhar para as outras instituições também, para quem a gente pode mandar informação que está sendo feita na educação à distância. aqui o mural interno, o jornal mural, esse jornal aqui também é um quadro bastante grande que tem no corredor físico ali da SEAD lá no centro, no campo central, e já foi uma conquista dessa gestão da SEAD conseguir trazer os funcionários todos para trabalharem mais próximos, que antes eram ainda separados dentro da universidade, lá no campo central, mas nós temos um corredor de acesso do prédio que passa entre o setor administrativo e o setor acadêmico, e existia um grande mural ali que eu me incomodava porque em seguida eu via informações de festa, informações de outros eventos, qualquer um passava lá e colava o seu cartaz no mural, e aí nós falamos, não, nós temos que gerenciar esse trabalho aqui dentro também, e aí nós decidimos por fazer um jornal mural, que é uma coisa também que não se usa mais fazer, mas nós estamos trabalhando nele, tivemos umas três ou quatro edições só porque começamos em fevereiro e agora ele é mensal, e até entenderem os próprios bolsistas, que ele tem que ter um expediente, que ele tem um editorial, que ele tem as suas colunas, é uma mecânica de jornal, e para eles exercitarem isso é fundamental, e nós pensávamos assim, é um veículo de comunicação externa que está fora do espaço físico da SEAD, lê do engano, as pessoas que mais leem esse mural são os funcionários da SEAD, e sabe o que consta no mural? As informações que estão dentro do site, então as pessoas param ali, veem o que está acontecendo na SEAD, e às vezes passou desapercebido no site, mas eles têm acesso e realmente eles acessam diariamente o material, então aqui nós abrimos um novo espaço para esse público interno poder circular fisicamente dentro da própria SEAD, dentro da própria universidade, e ter as informações, hoje nós fizemos para esse período agora, o Eric montou uma edição especial, né, do jornal mural, que era do segundo Promove AD, então tem lá os palestrantes, tem lá a programação, então ele se configurou numa edição especial, então essas mecânicas também são importantes para a gente poder entender como é que a gente vai lidar com a mídia, com a própria assessoria de comunicação, que ontem o professor Ricardo veio aqui conversar conosco, que nós somos mais um grão de areia dentro de toda a universidade, então não é uma tarefa fácil, e nós vamos ouvir um pouco isso amanhã, né, com as questões de critérios de noticiabilidade, valor notícia, como a gente pode se colocar a ponto de ser notícia. Aqui, comunicações internas também, dia da criança, o Natal, o pessoal da SEAD foi extremamente solícito às ideias que o grupo trouxe, então assim, nós temos uma instituição, a Gabriela trabalha nessa instituição e trouxe a sua gestão, e nós fizemos o dia da criança com alguns presentes, o pessoal da SEAD trouxe, né, e aí foi levado para essas crianças, é uma instituição, uma ONG, né, que trabalha com crianças, carentes, em certa medida, né, gosto muito dessa expressão, mas realmente é um apoio que a gente dá, no Natal foi um evento maravilhoso, assim, dentro da SEAD, nós colocamos a ideia dos alunos, uma árvore de Natal com o nome de cada criança e a idade da criança, e a árvore ficou pelada rapidamente, quer dizer, os colaboradores foram lá, pegaram o material e trouxeram o presente para as crianças, então, assim, são ações socioambientais, né, nós estamos fazendo algumas questões básicas, economia de papel, economia de iluminação, saia da sala, desligue, já existiam muitas delas na SEAD, use a sua caneca em vez do copo descartável, nós simplesmente estamos valorizando ações que já existiam, nós estamos abrindo espaço para as pessoas poderem participar de uma forma cidadã de outras questões. E aí, pessoal, é mais ou menos por aí que o PROCAC tem trabalhado, é importante nós termos o apoio efetivamente da instituição que nos chama, não é fácil, claro, às vezes nós temos posições e ideias diferentes, e a gente tenta da melhor maneira possível conciliar nossos interesses dos alunos, dos funcionários com a ideia da secretaria e da própria universidade. Mas, assim, o trabalho tem sido muito gratificante para nós, um aprendizado e ótimo a gente poder compartilhar com vocês toda a nossa experiência. Obrigada. 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 Obrigada.